Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Primeiro-Ministro e a Sra. Ministra, Sras. e Srs. Deputados. A guerra na Ucrânia é um tema incontornável da agenda do Conselho Europeu, como o Sr. Primeiro-Ministro já referiu, e é um tema que tem estado presente na agenda político-mediática de todo o mundo. No próximo dia 24 deste mês, faz um ano que a Rússia invadeu a Ucrânia. Sabemos como e quando a guerra começou, não sabemos quando e como vai terminar. Conhecemos, contudo, os seus defeitos devastadores. Milhares de vidas perdidas, militares e civis, crianças raptadas, muitos milhares de pessoas deslocadas, cidades destruídas, património histórico-cultural irrecuperável, crise energética, inflação, subida do custo de bens essenciais, crise alimentar mundial. Estas são algumas das consequências já conhecidas e sentidas, mas os efeitos a médio e longo prazo serão certamente mais dramáticos. Por causa da guerra na Ucrânia, o futuro tornou-se mais imprevisível e o mundo mais perigoso. A Europa tem estado à altura destes tempos de exigência e incerteza. As instituições europeias têm estado unidas na tomada de decisão e no apoio à Ucrânia. A opinião pública europeia compreende o que está em causa e tem sido solidária. Até quando? Ninguém sabe. A fadiga da pandemia ainda não foi ultrapassada. O que poderá acontecer se à fadiga da pandemia se somar à fadiga da guerra? Os populistas e demagogos manipulam a opinião pública, desinformam e lançam a confusão. A extrema-direita, hábil no aproveitamento da desgraça alhaia e a cavalgar todo o tipo de descontentamento, não esconde arrogância e ambição. Senhor Primeiro-Ministro, a Ministra Espanhola dos Assuntos Económicos e da Transformação Digital, Nadia Calvinho, afirmou ontem ao Diário de Notícias que o bom entendimento entre Sánchez e Costa tem sido um dos grandes motores da ação da UE. Felicito e agradeço a ambos e peço que continuem a puxar a União para o lado certo da história e designadamente para a flexibilização dos instrumentos financeiros para serem aproveitados, como aliás foi referido na intervenção do Sr. Primeiro-Ministro. A situação económica da Europa é indissociável da nova realidade geopolítica. A guerra na Ucrânia tem um elevado impacto económico, político, social e financeiro. A UE tem de melhorar o seu desempenho económico e preparar-se para o pós-guerra, seja quando ele for. Mais crescimento económico precisa-se, mas também de mais equidade. Saúdo o anúncio de uma diretiva para aproximar a tributação das multinacionais nos diferentes países da UE. Espero que finalmente a harmonização fiscal deixe de ser uma intenção de décadas e se torne realidade. Este ano o mercado único faz 30 anos. Uma boa altura para se repensar e aperfeiçoar o modelo das quatro liberdades fundamentais. Repensar e melhorar para se aproveitarem todas as potencialidades e corresponder às expectativas dos cidadãos. Basta olhar para a situação do Reino Unido para se perceber a falta que faz o mercado interno de cerca de 450 milhões de consumidores. Sr. Primeiro-Ministro, termino com duas perguntas. A primeira, aproveitando a presença do Presidente Zelensky, é previsível que o Conselho Europeu possa também analisar os difíceis caminhos para se acabar com a guerra e negociar a paz. A segunda pergunta é qual o papel do mercado único na transição para a economia circular e para o êxito da transição ecológica e digital na Europa. Muito obrigada.